Missão Não podemos vacilar Descemidos sempre avante O inimigo enfrentar Missão evangélica Em degostal do Brasil Tua história representa Este povo varonil Com obreiros destemidos Que trabalham com amor Dedicando suas vidas Para a glória do Senhor Em vento encoste de seu fogo Do Espírito do Senhor E com poder e autoridade A igreja se espalhou Hoje nós somos Um grande exército Guerreando contra o mal Sob o fogo do Espírito No poder pentecostal Missão evangélica Em degostal do Brasil Tua história representa Este povo varonil Com obreiros destemidos Que trabalham com amor Dedicando suas vidas Para a glória do Senhor O nosso campo da grande luta É o coração do pecador E o nosso arco inimigo É o astuto usurpador A nossa arma é a palavra Do poderoso Jeová Jesus Cristo É o comandante Que a vitória nos dará Missão evangélica Em degostal do Brasil Tua história representa Esse povo varonil Com obreiros destemidos Que trabalham com amor Dedicando suas vidas Para a glória do Senhor Cada semente Que hoje floresce Custou o sangue do Senhor E pioneiros destemidos Vislumbraram teu valor Em campos certes Firmaram marcos Da missão pentecostal Não amarão Suas vidas Pela visão celestial Missão evangélica Pentecostal Do Brasil Tua história representa Este povo varonil Com obreiros destemidos Que trabalham com amor Dedicando suas vidas Para a glória do Senhor Dedicando suas vidas Para a glória do Senhor Coisas de sua vida Pentecostal Todas a glória do Senhor Pentecostal